E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Gonzaga e no vídeo de hoje eu tô trazendo duas partidas que eu joguei com meus amigos e eu tava usando essa build aqui, tá? Primeiro a perk é o DS, toda vez que eu saio do gancho a perk ativa por 60 segundos, se o killer me pegar durante esse tempo vai aparecer mais que o check, se eu acertar eu vou stunar ele por 3 segundos, se eu errar eu perco a perk Adrenalina, quando o último gerador é concluído eu ganho um sprint de 150% da minha velocidade normal por 5 segundos e ganho 1 estado de vida Leach, quando eu pulo uma janela correndo eu ganho um sprint de 150% da minha velocidade normal por 3 segundos e depois fico exausto por 40 segundos O quebrável eu posso levantar uma vez sozinho da partida e dou recover do chão 35% mais rápido E eu tenho uma dúvida, escreva aí nos comentários o que vocês preferem, vídeo de eu jogando solo ou jogando com meus amigos? Igual esse vídeo aqui, o feedback de vocês é bastante importante e se puderem deixar um like aí vai me ajudar muito mesmo, beleza? E bom, é isso, vamos lá pras partidas Ah, mas eu gastei dinheiro nesse boneco agora, a menos de uma hora, então eu vou jogar com esse boneco Foda-se, vai contra Tudo bem, eu vi mentalmente também, uhuuu Ok, cara Entendi, entendi o seu Pepple É um doutorzinho maluquinha É o Shelter Woods correto esse, eu acho É o Shelter Woods correto, é o check 8 ou 2? 8, né, óbvio Tá 2 Pra achar que é 8? Tá, eu tô indo pro 9 In the back of my mind Cara, vai tomar o Gen mais rápido da história, velho, tadinho Acho que começou agora, ele vai terminar o Gen E isso que acontece quando não leva Corrupt? Não, mas que bizarro, né, velho? Tem que levar uma Perk pra... Isso aí, velho É Mercilestorm Dead, Deadlock, Deadlock, Corrupt Não tem Corrupt, mas tem Ele deve estar com 4 Perk de, para, de blocagem Mercilestorm Tá aqui no meio, alguém vai lá? Tem quezinho? Eu consegui só se girar palestra Tá girando, ó Eu tô aqui fora do meu Deadlock aqui Eu vou deixar esse Gen 9-9 pra... Caralho, aqui a... Pensei que era... Eu tô morto com essa pallet Ah, eu não posso deixar o Gen 9-9 por causa da merda do Mercilestorm A não ser que eu arrisque o check Você ri, na foda-se Solta... Avisa o Scorja Aham Pra ver se ele tem 10 de main switch Agora Tá, não tem Não, não estourou Mino main Tá, não tem 10 de main switch Tá, ok Fabius sai Ah Minha avicura voltou tudo, ele tem slot Ele tem disciplina, ele tem disciplina Eu sem saber do que é disciplina O de choque mais rápido O único Adobo no Doctor É o Ingrading? Não, ele entrou, deu outro Adobo no Doctor É, né O único como decente no Doctor Tá, voltou, vai pro túnel, ele vai pro túnel, ele vai pra jogo Peguei main de novo Quer dizer, vou tomar 10 de lock Tem disciplina de tanque ou Gonzaga, tu quer usar 10 de primeiro? Eu vou dar 10 Tá, vai E o que riu nesse instante? Meu Deus, velho Tá, tu dá um break aí, ele vai dar o poder dele Ah, ela vai quebrar a palha? Não vai Não vai ser só um vetor bugado, para o Doctor Aham Meu Deus, vai se furar Esse é o nosso streamer Tá, eu vou tentar por perto, velho Eu tô perto também Não, eu também tô perto Deslocou a main Consegue dar uma dedada nele? Vou tentar É, vou tomar M1 e vou dar dedada nele Eu pego main Tá, vem aqui Tá, 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 tá dedlocado também Tá muito por cento, tá dedlocado Tipo, tá 90, tá ligado? Eu pego esse kit, tá dedlocado Eu tô levando ele pro outro lado do mapa Eu não sei se tem palhaço aqui, velho Ah, eu tiro, eu tiro aqui o Gonzaga Tá, tem palhaço, mas eu caio aqui, ó É, eu caí aqui, tá, mas eu levei ele pra longe Dá tempo de resetar Slop, deadlock, mince listorm e mais um Tu tá usando o kit médico nele, ou...? Não Uso o kit médico, uso o kit médico Não tenho kit, velho Tô de caixinha Ele te dá... se ele dá poder, reseta, tá? Foda Slado, salvado Eu vou... eu vou trancar pro Gonzaga Eu salvo o Gonzaga Vou pegar o Solestre Parei na porta Não, eu erro desse Eu na sala de cinema Tá em mim, tá em mim, tá em mim Nossa, ele é burro Ok Tá, tá, eu vou pegar o Gen do 9 Vou pegar o Gen do 9 Eu vou pegar o Gen do 4 O Reseta aí no 9 Peraí, eu tô indo aí Tira do gancho... Ele foi pro Grito, tá? Ele foi pro Grito Vaza daí Vem, vem o WhatsApp Foi pro Gonzaga, ele quer a kill É Eu vou tentar tankar uma Tu salva lá ou... O cara só aperta a W, velho Aí ele só vai garantir o hit com o poder Beleza esse coração, velho Nice, mano Por enquanto não precisa de tank ainda não Calma, ainda não Tá de boa Tá, ele não foi pra mim Fica perto só Tá, eu tô por perto Quebra o pallet Faça o check Sai do check aí Eu chego na janela No tank ainda não Tá Ele te quer ainda No fundo do 8 é uma pallet filler Tá 8, 9 ali, tá ligado? No 7 também tem uma filler Mas tem bugim Se quiser usar o pallet de sua calda Vou rodar aqui Dá pra tankar agora Eu tanko agora Pra tu não tomar M1 E eu vou vazar daqui agora Boa sorte Se quiser reset pra outro tanque Vem no 7 Não, eu não vou Eu vou fazer gen Tem que fazer gen Eu tô perdendo muito tempo O lagadinho tem que tá em gen também Eu vou fazer o 9 aqui O 9 tava com um pouco de progresso, velho Não, tá zerado Peguei agora É, o player mais normal de deadlock isso Tem 9, 8 e tem um 7 e um 4 aí Tá, então eu e o Rabisco a gente vai tentar terminar esse gen Alguém tanka aqui no 5, ah, não dá Eu tenho, eu tenho, eu posso atacar com dead rage Tô no lado da check Sim, sim, eu tô aqui Nice Nice logadinho Tá foca agora Tá em tu, tá em tu ainda Aham Porra, Rabisco Foda É, você deu mais game sozinho Ah, eu tô resetando o Rabisco Tu vai ajudar ele Ele foi tentar fazer putaria comigo ali Tá, vai lá ajudar ele, Rabisco Tô na main Por enquanto tá de bar Tá, eu tô indo pro 9 Peguei a gente de novo aqui O Rabisco tá indo te ajudar Tá Mas o 9 vai tomar deadlock eu acho É, mas é bom já Não, mas tá 5% gente, tá ligado Dead set Vem aí Por enquanto não precisa, calma Relax Pega 7 Vem agora, vem agora, vem agora, vem agora Quando chega 7? É, a de algum dia do Armando aqui Nice Tá, tô indo Você tem break, o Rabisco? Não, mas eu posso cair pra você Eu tenho a dana Tá Tô no 7 aqui Tá, eu já achei É, Junko D do Armando Calma aí Pô cair, pô cair Vou pro check Esse check é 2? Check é 8, cara Ah, eu acho que não funcionou muito bem esse seu Mano, quita Para na porta Mano, esse cara tem que quitar Por que que ele tá jogando? Tá, segura mais um pouco aí, cara Tamo no 7 aqui Esse check é 8 Proibir o Rabisco Por favor, mano Olha o gen Fumando o gen, credo Vai, eu vou poupar meu Adrena Ai, tamo Ai, bugou meu negócio, credo Nice, mano Tá, eu tô ainda abri o... O gen que tem um gen no... Tem um portão no 7 e o outro tá no 4 Tô ainda abri o 4, Gonzaga Tá, eu tô abri no outro aqui, o 7 Tá Nice, mano Não, esse é o... Esse é o player mais normal de deadlock Tunelo o primeiro que encontra Parece que é uma regra, velho Parece que é uma regra É igual o eu É o PC de doca, mano Boa cura, Rogadinho Não é pra deixar o cara procurar de novo, né? Amigo, dá PC de doca Cara, essa mina aí é old no DVD Muito old Calma, quem que é? Starzinha Preciso ver o PC de doca Porque... Ela é muito old no DVD Mas GG, velho Mas literalmente player de deadlock GG, amor Eu era Star, jogaram muito Aham Eu era a pallet da check Eu era filha do site Inimiga de quebrar pallet, foda Cara, tu pior Tu jogou bem, velho Não jogou mal, não Só que a gente tankou, né? GG, Starzinha Ali na check ali Eu sabia que você ia fazer aquilo Naquela hora que a pallet estava dropada Próxima vez que tu acerta o DS É, velho Nossa, moleque A partida ficou toda fodida Porque eu errei o DS Puto que pariu Na real, a gente poderia ter perdido Mas a gente conseguiu coordenar tanque, velho Só foi por isso Então Eu tankando com o Dead Hard Absoluto cinema Eu tankando com o DH Absoluto Não, mas real Por que todo player de deadlock Joga da mesma maneira, velho? Eu não entendo É, porque tu garante dois minutos de qualquer forma Tu vai ganhar dois minutos Peguei sem querer? Fiquei com medo de DS Que isso, cara? Pegou sem querer? Mano, eu errei, velho Meu Deus Cara, veio com aquela porra daquele... No canto E lá em cima ainda Da facada A skill check Meu Deus Isso se chama de scupinha, tá? Porque a pallet, graças a Deus Salvou nem foi tanto as pallets Salvou, foi os tank Fazer isso pelo menos Bom, bom DS Obrigado, Stern Obrigado Obrigado Tamo junto Tá tomando de graça pelo chat É foda, velho É foda Tá tomando de graça Ironwork da miséria O rabisco tá mutado O rabisco tá mutado Cê tá F4 Ironworks da sandal Check 9 Check 9 Check 9? Eu tô no 9 Esse Ironworks aqui eu gosto Essa variação É uma arma cagada Eu gosto dessa variação de Ironworks É Blight 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 quebramento Caraca, meu Deus, velho Já descendo Blight comigo Bampou, bampou 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 Perdeu os lábios Já era, já era, já era Tá, filha Eu tô no 9 aqui, tô no 1 No 1 Eu vou ter que comentar um lado aqui Se eles vão bampar É, de boa, velho Qualquer coisa Se tu vier aqui pra check Eu vado desse jeito É, eu acho que ele não sabe não Eu vou fazer um Amigo Ele tá tentando fazer hug tech ou alguma coisa assim? Um abracinho É, mano, porque tem uma técnica no jogo Porque mainblight não consegue abraçar alguém na vida real Ah... Que isso, Azor Mano, eu tô na guarde pallet, velho Olha lá Ah, é, é Ah, é Ah, é Ah, é Tô mal, te toma Qual que é o segredo, falei pra gente Não posso contar em live Hum... Então quando fecha a live Você me corre É só ver a voz, cara É, mas eu quero ver a voz gostosa dele me explicando Não, moleque Quebra essa porra aqui, ó Quebra Ele tá naquela pallet da mainbuild Sim 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 Meu Deus, velho Exatamente isso O cara não sabe que isso é uma pallet god Será que ele vai ficar os 5G nessa pallet? Vai ficar os 5G naquela pallet Tá, ou o Gonzaga foi humilhado ou ele quebrou aquela pallet Ele quebrou aquela pallet Não, ele quebrou aquela pallet Ele tem compound Tá Deve ser compound speed, compound speed Ele aprendeu a quebrar a pallet, aprendeu Ah, não tem pallet aqui, uma main, uma main Hum Tá, vou indo pra... Mano, tem a guard pallet da main, tá? Aquela curtinha Dropada Não, eu vou pra check Vou pra check Tranquilo, pô, você vai recusar a guard pallet da main Check é... check é 4, né? Tô no 7 aqui com ele Tô ficando Tô ficando Tô ficando Ah, aqui eu caí, tá, mano É uma dive zone fodida no 8 Ganho com 2 comigo quando vocês acabarem Isso aqui não é 2 Isso aqui é Rei Leão Ah, desculpa, desculpa, desculpa Viajou, viajou Vai ter o seu Adrenaline aqui no jeito do King Lion O Ozardo não tem Adrenaline Ah, ele tem Adrenaline E ele tem Adrenaline Uh, Adrenaline O cara tomou 5 do G Eu correndo devagar Ele fez o portão e ele existiu, vai abrir o portão Ele vai abrir o portão Hahahaha Qual porta do ele vai abrir? Ele tem ninguém que escapa do flagelo? Não sei Olha, ele não tá deitado aqui, tá? Ninguém escapa do deterioro? Aí vai lá e ele dá o escapa do flagelo do Gonzaga Aí vai lá e ele tem o escapa do flagelo do Gonzaga só Aí vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Ah, não deu O Gonzaga não escapa do flagelo Escapei Aí é foda Cara, eu não consigo puxar Mano, eu tô com uma missão de pular a janela e dropar a pallet Faz 4 partidas, eu tô com 0 Ok Espalhando toneladas de desinformação pela internet Eu dormindo após espalhar toneladas de desinformação pro coitado Porque até, ó Time out Tchau 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 Tchau